Se o vento te gritar É porque estamos longe Não dá pra sussurrar E dão logo o vencedor Pra te acordar Alto feito mil botas marchando As coisas vão mudar E pro seu sorriso amarelo Tem remédio A meta branca e as mesmas roupas Pro seu tédio Suas roupas escuras Pros meus dias de cemitério E assim disparam balões no ar E assim as cores vêm devagar Na poesia dos seus cabelos É fácil tudo se encontrar